Salve, salve galera, bora? Vamos dar início esse domingo. Esse domingo eu vou ter que trabalhar um pouco diferente, tá? Normalmente vocês me veem no domingo trabalhando pra fechar a promoção da quantidade de corridas da Uber. Porém, na sexta-feira, como acabei fazendo poucas viagens, fiz duas corridas apenas pra Uber, deu uma complicada porque, olha aqui, eu teria que fazer hoje 49 corridas, não estou afim. O carro tá aqui, ó, com 211 mil, deixa eu zerar o trip-A. Hoje eu vou trabalhar de uma forma diferente, vou buscar fazer algumas corridas mais longas, tá? Pra eu poder atingir aí o meu objetivo, a minha meta de sempre, tá? Então, vou buscar corridas maiores, vou mostrando pra vocês aí, no decorrer do dia, as corridas longas que eu fizer, tá? Eu vou considerar corridas longas, que forem acima de 40 reais. Opa, já tô com uma aqui que eu tô pegando, 30 reais. Bora, vamos nessa, começando já pela 99, tá? Essa vai ser a primeira corrida que eu vou fazer na semana, na 99. Salve, galera, duas horas já que eu tô online, vocês viram lá? Essa foi a primeira corrida que eu saí, foi uma corrida de 30 reais. É que eu fui pra Bresser, chegou lá, eu fiz uma corrida de 17 reais pra Rui Barbosa. Da Rui Barbosa eu peguei uma de 20 reais ali pra região. Do Ipiranga e do Ipiranga eu peguei aqui pra Pinheiros. Então, bora, vamos esperar vir mais uma aí. A intenção hoje é fazer as corridas maiores, já que eu não tenho promoção pra fechar aí o fim de semana. Nas duas primeiras horas que eu estou online eu fiz 98 reais, tá? Ainda não deu as duas horas. Quando der 2h25 ali, faltam 5 minutos, aí eu completo 2 horas online. Bora pegar mais uma longa, que hoje vai render bem assim, hein? E olha só, mas eu não quero. Bom, rapaziada, agora são 4h10, a fome bateu. Eu tô aqui na moca, eu acho que eu vou encostar ali na climação. Tô a 12 minutos de um restaurante que eu gosto de ir lá pra comer. Tô dando uma esticada pra lá. Vou almoçar, daqui a pouco eu volto. Tô com 165 reais feito. Mas a fome chegou, então... Vou nessa, daqui a pouco eu volto. Bom, rapaziada, já almocei, voltei. E voltei bem no horário do turno. Já tocou a primeira corrida aqui, pagando 11 reais. Vai ser uma curtinha. Mas tá acima de 10 conto. Hoje eu não quero fazer nenhuma corrida abaixo de 10. Até agora tá indo bem essa estratégia. Vamos ver aí até umas 10, 11 horas da noite. Como vai ser, né, esse dia. E também como vai ser o valor conquistado no final do dia. Tá bom? Vamos nessa que, por enquanto, tá indo legalzinho. É, rapaziada, domingão. Não pode faltar aquele gru maroto. Peguei lá da... Da Oscar Freire pra cá. Veio pagando 60 pila. Então tá bom aqui o dia. Vamos ver se agora vem a volta. Deixa eu descer. Ir lá pra parte de baixo. Vocês ouviram esse barulhinho? Minha trava eletrônica da porta começou a fazer, hein. É um saco. Bom, essa última corrida me trouxe pra cá. Quero ver se eu pego uma corrida boa agora lá de baixo. Uma corrida aí de uns 50, 60 conto. Pra ir subindo aí o meu valor do dia. Então vamos pro lugar que sempre está essa corrida. Bom, rapaziada. Hoje eu acabei desistindo do dia. Não encaixou da forma que eu queria. Demorou muito pra tocar. Não peguei a volta do gru. Se eu tivesse pego a volta do gru, teria facilitado bastante. Eu atingi o meu objetivo. Mas não veio. Agora já são 8 horas. Eu ainda fiz uma hora e 10 de almoço. Agora é 8h40. O cansaço bateu. Tô muito cansado. Muito cansado. E joguei a toalha. Acabei de deixar um passageiro aqui. Próximo ao hospital de Hermelino. E já estou me dirigindo pra minha casa e tal. Um KM de casa. E por hoje é só. É o que eu consegui fazer. Desistir. Não era pra ter desistido. Também pode ser decorrente de eu não ter ainda folgado esse mês. Aliás, desde quando eu peguei o meu carro no mês passado. Eu ainda não folguei. E hoje eu senti. Esse final de semana. Eu senti o cansaço. Então. Vou parar. Vou pra casa. Vou ver se eu durmo cedo. Ver se eu acordo cedo. E aí amanhã. Começa uma nova semana. E eu quero ver aí se eu já começo. A adiantar. O decorrer da minha meta dessa semana. Minha meta mensal tá bem. Bem adiantada. Já devo ter feito aí uns. 87% dela. 67% dela com o que eu fiz hoje. Então tá me jogando. Pra mais perto. Aí dos 100%. Não vai ficar faltando muito já. Vai tá faltando aí uns 4, 5 mil reais. Pra eu fazer a minha meta mensal. Então vai ser correr bem aí. Nas próximas. Os próximos dias que tem aí. Pra poder fechar o mês. Beleza. Então é isso. Espero que todos aí tenham uma semana. Excelente. Agora que essa semana pra mim. Não deu. Eu vim bem até quinta-feira. E aí. Sexta, sábado e domingo. Infelizmente. O cansaço bateu. Vou tentar. Descansar um pouco. E depois. A gente volta com tudo. E aí. E aí.